Grandes alunas e grandes alunos sejam mais uma vez bem-vindos a esse FB pelo mundo que sempre traz um assunto relevante, atual, para o seu repertório, para a sua assertividade nos vestibulares em geral e para a ampliação da sua cultura. Dessa vez nós vamos falar, eu, professor Newton Souza, da área de História e professor Adriano Bezerra, da área de Geografia. Vamos juntos aqui discutir geopolítica, história, filosofia, ideologias, enfim, a sociologia. Nós vamos discutir juntos a expansão do conflito Palestina-Israel. Na verdade, a nova expansão do conflito Palestina-Israel, levando-se em conta que se trata de um conflito que tem atravessado o tempo e que tem, de alguma forma, implicado às mais diversificadas nações. Eu começaria dizendo para você aqui, nesta câmera, dizendo para você que tudo começa a partir de um movimento conhecido como movimento sionista. Para quem não se recorda, os judeus perderam essa terra para os romanos. Os romanos os castigaram, expulsando-os da Palestina, a sua Caná, a sua terra prometida, lá no ano 70 d.C. Desde então, muitos judeus não conseguiram voltar à Palestina e, no século VIII, a chamada primeira jihad muçulmana fez com que turcos e seus dijúcidas ocupassem aquela região. E, assim, nós temos um lastro muito maior de palestinos propriamente ditos, de origem árabe, naquela região do que propriamente judeus no século XIX. Ora, no século XIX, Theodor Hetzel, um jornalista, vai liderar um movimento sionista, sionista ou sionismo vem de Sion, que significa o nome de Waculina de Jerusalém, com o objetivo de lutar por um lar nacional judaico. Pensaram em Birovidian, pensaram na Nigéria, pensaram até no Brasil, pensaram na Argentina, pensaram na Sibéria, enfim. A escolha recaiu sobre a Palestina por causa da tradição histórico-religiosa do passado. O fato é que a declaração de Balfour, da Inglaterra, apoiava aquela iniciativa. Foi criado um fundo internacional judaico com o objetivo de auxiliar na compra de territórios por parte de judeus que quisessem retornar. Migrações em massa se estabeleceram, então, para aquela região e o número de judeus aumentou a um percentual de quase 36% da população local. Na declaração de Balfour, a Inglaterra dizia, é importante respeitar o espaço geográfico dos palestinos. E, curiosamente, quando as cenas do Holocausto apareceram depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver os Estados Unidos em face da Guerra Fria, criando uma vitrine do capitalismo no Oriente Médio. Como disse o Biden, antes de ser presidente, foi o maior e melhor investimento norte-americano já feito até então. Você vê uma região que é próxima do Canal de Suez, uma região que é próxima do Mar Mediterrâneo, uma região próxima das zonas petrolíferas, uma zona de passagem entre a África e a Ásia. Então, geopoliticamente, bastante estratégica essa região. O fato é que, em 1948, com a criação do Estado de Israel, a partir de financiamentos provenientes, inclusive, do Plano Marshall, nós vamos ter ali o início desse conflito chamado Conflito Palestino-Israel. Mesmo com a ONU, um ano antes, tendo aconselhado a criação de dois Estados, um judaico e um palestino, o que efetivamente não aconteceu até o momento. Querido Adriano, seja bem-vindo a mais esse debate. O que é que está acontecendo nessa região, especialmente por causa da faixa de Gaza, por causa do grupo Hamas? O que é que há de implicação histórica e geográfica nessa região? Querido, o princípio da extensão, da localização geográfica, a gente tem que conhecer a geografia para entender o cenário local. E o que é o Oriente Médio? O Oriente Médio é uma região, digamos, estratégica, como você bem disse, porque ela está entre várias outras civilizações. Além da civilização muçulmana, você tem um choque cultural entre África subsaariana, você tem entre a civilização hindu, hinduísta, a cínica chinesa, abulônia budista, a civilização também ortodoxa e também ocidental. Então, por aí só, há um grande choque de geração. E também, perdão, um choque de civilizações. E também a gente pode falar que é o berço de três importantes religiões monoteístas. Aí surgiu o judaísmo, aí nasceu o Islã e também nasceu o Cristianismo. E também é uma região que ela tem cerca de 70% das reservas de petróleo do mundo. Então, por isso só, a gente pode dizer que é um bairro de pólvora essa região devido à sua estratégia, tá? E como você bem falou, foi exatamente no final da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turtomano deixa de ser aquele império grande que foi, a região foi ocupada exatamente pelo Império Britânico. E exatamente havia a ideia, pelo pan-arabismo, de criar uma única nação. Só que ali o mapa foi redesenhado, várias nações surgiram naquele espaço territorial que eu falei, onde está a Palestina, o Oriente Médio. E o que aconteceu? Aconteceu que quando foi em 47, em uma resolução, que foi a resolução de 81, feito pela ONU, Oswaldo Aranha, o estadista brasileiro, um grande diplomata brasileiro, ele presidiu essa seção que resolveu criar duas nações. Só que essa criação não interessou muito aos árabes, porque, como você bem disse, os judeus já eram 30% da população local, os árabes eram cerca de 70%. Só que nessa partilha feita, 55% do território ficaria exatamente com os judeus e 44% com os árabes. E esse 1% seria uma área internacional, Belém e também Jerusalém. Só que em 48, exatamente Israel é criada, só que um grupo de países árabes, estou falando a Jordânia, a Síria, estou falando o Iraque, o Egito, ele exatamente não concordando com o surgimento do Estado judeu àquela primeira guerra entre judeus e o que mais? E esse conflito foi se intensificando e tornou-se mais intenso em dois momentos, a Guerra dos Seis Dias e também a Guerra do Yom Kippur. Na Guerra dos Seis Dias, Israel, a melhor defesa é o ataque, ele faz um ataque preventivo, desse modo ele passa a estender seus territórios. A faixa de Gaza, que era comandada pelo Egito, passa a ser agora um território de Israel. também o Sinai, Israel, perdão, do Egito, ele passa a ser Israel. A Cisjordânia, que pertencia à Jordânia e as Colinas de Golã, no caso da Síria. Bom, ele devolve exatamente o Sinai ao Egito, mas essas duas possessões, essas três ele acaba incorporando para si. Depois há exatamente o Acordo de Oslo, onde você tem ali em 93 o reconhecimento por parte de Israel da ideia do surgimento de dois países, reconhece exatamente a OLP com o representante dos palestinos, desde que os palestinos aceitem exatamente o surgimento pacífico de Israel e que venham também a negar o terror. E aí nascem aí duas regiões pertencentes aos palestinos, que é exatamente a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E há dois partidos políticos que comandam essa região, o Al-Fatar, o Fatah que comanda exatamente a Cisjordânia, e o Hamas que ocupa politicamente a região que é a faixa de Gaza. É uma região muito pequena, há uma população bem numerosa, que passa de 2,1 milhões de pessoas, onde há uma das maiores densidades demográficas do mundo, 6 mil pessoas ocupando a cada quilombo quadrado. E devido às condições geográficas locais, ou seja, uma região marcada por deserto, acontece que a agricultura é muito incipiente rudimentar e é uma baixíssima qualidade de vida. Muito bem, então você precisa ficar atento a uma coisa que o Adriano falou, que tem a ver com o primeiro acordo de Camp Dave, que foi feito com o presidente e o governante do Egito, Anwar Sadat, o que resultou inclusive no seu assassinato. Esse acordo de Camp Dave fez com que Israel devolvesse a Península de Sinai, já que ela tinha sido tomada ali na Guerra dos Seis Dias. Também fique atento a esse ano, 1973, levando-se em conta que a primeira crise do petróleo, inclusive fazendo com que um governo militar do Brasil, o governo Geisel, elaborasse o chamado Programa do Álcool, para que o Brasil tivesse alguma outra alternativa energética em face dessa crise do petróleo. É muito importante entender essa correlação entre a guerra no Oriente Médio e as condições energéticas, petrolíferas, dos recursos naturais. Essa região da faixa de Gaza, em 2007, foi tomada pelo Hamas. E, de acordo com o Tratado de Oslo, de 1993, o objetivo era que Israel deixasse essa região da faixa de Gaza, Colinas de Golã, fronteira da Síria, fronteira do Líbano, e Jerusalém ficasse sob a administração da ONU, inclusive já tendo construído um muro, já existe um muro em Jerusalém, dividindo palestinos e israelenses. O objetivo seria a descolonização judaica dessas regiões. Mas, com a tomada da faixa de Gaza pelo Hamas, isso ficou bastante complexo, e daí nós estamos vendo, nesse momento, essa guerra estourando. Acredito que nós vamos voltar com mais temas a respeito, com mais aspectos a respeito dessa temática, porque, assim como nós fizemos vários programas sobre a guerra da Ucrânia, acabaremos tendo que fazer, infelizmente, infelizmente, por causa da guerra, que ninguém ganha, quem primeiro perde, a primeira vítima é a verdade, simplesmente nós vamos ter que fazer outros programas a esse respeito. Portanto, esse nosso programa aqui, Adriano, é um programa introdutório. Parece que sim. Muito bem, estamos juntos. Querido. Muito bem, estamos juntos.